Oi gente, tudo bem? Eu ganhei um presente do amendo gás Eu vou começar pelo primeiro Olha esse copo americano da outra gás Gente, é muito frágil Vou deixar aqui do ladinho Ai gente Olha isso aqui Vocês não vão acreditar que está aqui dentro Tcharam, caminhãozinho da outra gás Muito legal também Vou deixar aqui do ladinho também E olha isso Tcharam, um monte de bala Um monte de bala de café e de mel Tchau gente